Bom, vamos então iniciar uma gravação de vídeos que vão fazer a instalação, a configuração do Postfix, assim como do DoveCot, num 106. Portanto, a primeira coisa é que devemos ter o sistema atualizado e devemos ter também o Apple Release, que será então um repositório que a Red Hat disponibiliza e que o CentOS podemos utilizar a nível do CentOS. Portanto, podemos então fazer yum-y install, eu penso que já está instalado, Apple Release, e foi então instalado o Apple Release. Vamos agora proceder à instalação, portanto, podemos instalar cada um dos pacotes per si, não vamos fazer com a opção "-y", para ver quais são as dependências em termos de instalação. Então, ele neste momento está, aqui no menos 9, portanto, 11, 8, 4, 9, e fazer outra vez a instalação. Portanto, vamos então iniciar esta instalação e ele vai instalar a primeira parte dos pacotes, no caso do Postfix. Depois, vai então instalar o DoveCot, o DoveCot é o Mail User Agent, que nós podemos também verificar o local. Portanto, se fizermos, portanto, se fizermos, então, www.dovecot.org, o DoveCot é, então, um dos Mail User Agents, que é utilizado e bastante bom. Então, inclusive, aparece aqui a possibilidade de oferecer, se conseguir detectar uma falha, em termos de segurança, ou vulnerabilidades, oferecem 1.000€, que é um atrativo para quem conseguir realmente detectar falhas neste sistema. Por outro lado, o Postfix, o Postfix é também um dos principais servidores de correio existentes, portanto, ele é gratuito também, e foi desenvolvido, portanto, pelo indivíduo que realizou também, ou construiu também, o TCP Wrappers, portanto, também utilizado a nível de Linux, e é uma excelente ferramenta em termos de correio. Aqui estamos a fazer o resto da instalação, vamos instalar também aqui o Bind, porque vai ser necessário, portanto, a utilização e a realização, portanto, dos registros de MX. Portanto, começámos, então, por fazer isto, depois, na máquina, vamos, então, fazer 1, portanto, atribuir FQDN, portanto, isto é sempre a mesma coisa, a máquina, e configurar o DNS, portanto, o serviço Named, em centros, será, então, tudo isto, portanto, fazemos, então, o VIN, barra etc, etc, barra host, Vamos, então, adicionar, neste caso, nós vamos trabalhar, isto, portanto, nós vamos, então, trabalhar para esta rede, o domínio no qual nós vamos trabalhar, portanto, o domínio, isto é importante, portanto, nós vamos ter, então, uma máquina, será, então, servidor.meudomínio.local, E, portanto, vamos, então, trabalhar para aqui VIN 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 Vamos, então, dizer, que será, então, servidor.meudomínio.local E, servidor, este, não faria mal esta linha, mas, vamos, então, retirá-la Vamos, então, também, hostname servidor.meudomínio.local O meu domínio.local Fazer, então, aqui, os testes Hostname-F Nome host Servidor, meu domínio, está mal escrito Domínio.local Ok, menos A É, menos D, domínio, domínio e o A do alias Portanto, é necessário, então, fazer esta configuração E, vamos fazer aqui um cat, eu vou desenvolver já aqui uma variável, chamar a variável texto Ser igual a, neste caso, a um barra formando barra, que nome é que nós temos aqui no documento GRSI 15mail GRSI 0615 Underscore mail Ok, e vamos, então, fazer Trolls, vamos, então, fazer aqui um cat Do etc.host Para dentro da variável texto Ok Portanto Temos, então, aqui o conteúdo do fecheiro host Portanto, está, então, definido Como temos, então, o DNS e vai ser necessário Portanto, neste momento, vamos, então, à configuração Do DNS Portanto, neste caso, no Named Que é, então, o nome do serviço em Linux Portanto, a primeira coisa será, então 1.2 Colocar o serviço up Em cima E no arranque do sistema Portanto, o 106 ainda utiliza o system 5 para funcionamento Portanto, fazemos, então, um check config Check config O Named on Portanto, colocar nos run levels 2 a 5 E também podemos, desde logo, fazer, então O service Service Named start Para arrancarmos, então, com o serviço Ok Portanto, netstat Menos a NTP Vamos, então, verificar U, neste caso Up, também Grap À porta 53 E vamos, então, verificar Que já temos, então, o Named Que está, então, a escutar Localhost Está a escutar Também Na porta Portanto, está só para o localhost Neste momento Portanto, o Named está, neste momento Só a escutar para o localhost Após isso Vamos, então, fazer a configuração Para o domínio E, então, fazemos, então CD Barra etc Barra Named Podemos, então, começar por Copy-VA Do Named.conf Para Named.conf.original Portanto, noutros vídeos Tenho a configuração do Named Mais aprofundada Com explicação Aqui vamos só Tratar da configuração Copy-VA O AV Named.conf Named.conf Ponto original E agora vim Named.conf Right Yes Já assisti aqui um Já tínhamos cá um Ok Vim Named.conf Portanto Ele está a escuta Neste momento A configuração que tínhamos Vamos, então, aqui a alterar Portanto, nada disto é necessário Só é necessário, portanto Que ele escute No IP 10.10.10.1 O var que está E ele vai permitir, então, o query De tudo o que vier das redes 10.10.0.24 10.10.10.0.24 E Recursion Igual Yes E não vamos necessitar De mais nada Portanto E podemos Criar já Aqui As zonas Diretas Portanto, temos aqui o Include Vamos ler O fecheiro Vamos ler Para aqui O fecheiro Named .rfc Zones Ok Este é o fecheiro Isto tinha sido então Utilizado Portanto, isto não é necessário Tínhamos então aqui a zona Vamos aproveitar esta E vamos então Meu Domínio Ponto Local O fecheiro Que vamos criar Vai ser então Meu Domínio Ponto Local Estas zonas Estas zonas Não são precisas Este não é necessário Este também não é Aliás Vamos pôr isto em visual Mais fácil Temos então Meu Domínio Falta-nos a zona Reversa Do meu Domínio Ponto Local Vamos criar aqui A zona Reversa Zona Reversa Desta Rede Vai então Ser 10.10.10. In Traço ADDR Ponto ARP Vai ser Master Vamos Dar Para Pode ser Também Meu Domínio Domínio Ponto Rev E Vamos ter Só que Configurar Estas zonas Portanto Já temos então Aqui a configuração Do fecheiro Só editar Também o RFC E vamos tirar Daqui Linhas Que não é necessário Quer dizer Que ele pode carregar As zonas Também não Traria problema Mas Local Loose Está certo E Zonas Reversas Não temos aqui Nenhumas Ok Portanto Ele só tem As zonas Do RFC 1918 E vamos Desde já Portanto Aquilo que podemos Fazer Fazer já Aqui um Cut Ao Neymad.conf Aqui fazer Então o Vim Neymad.conf E depois Temos então Conteúdo final Do fecheiro Ok Ok Vou fazer aqui Um cut Ao Neymad .conf Vamos enviar Para dentro De Texto Não é? Ah Cut É o Cut O quadrado Ok Portanto Temos então Aqui já A zona direta E a zona reversa E já vamos Tratar agora Ele meteu aqui Muito lixo Mas Ok Não tem problema Portanto Temos já Aqui então As zonas Já Criadas Vamos Portanto Tratar então Dos fecheiros Das zonas Próximamente Ditas Só Ver aqui Quais Se colou Diretório Por defeito Portanto Ele está A dar Para o VAR Neymad Está No Mesmo Ele não Está A escuta Na porta No IPV6 Está Correto Ok Cd Barra VAR Barra Neymad E agora Aqui no final Ctrl And Fazemos então Depois aqui Um Cd Barra VAR Barra Neymad E agora Vamos então Construir As zonas Próximamente Ditas Construir Os Ficheiros Das Zonas Neste caso Da zona Que será então Meu domínio Domínio Ponto Local Ok Portanto Fazemos isto LS Ls Menos L Vamos ver o que é que temos aqui Portanto Nós já tínhamos ali o GRSI Vamos aproveitar aquela zona Fazer um copy Menos VA Do GRSI Do GRSI Do GRSI Local Para Domínio Para Meu domínio Não é? O nome do fecheiro era Meu domínio O nome da zona Domínio Ponto Local Ponto DB Vim Meu domínio E vamos então Alterar Ora Daqui O que é que nós vamos precisar Portanto Para já Vamos então colocar isto Por forma A que fica a funcionar Para a minha zona Eu não tenho Vamos fazer aqui Uma procura Search Portanto Vamos à procura De Vamos à procura De GRSI 0615 E vamos substituir Por meu Domínio Ok E vamos Aqui temos a data Isto já foi feito Há algum tempo Ih 2015 Isto é um bocadinho antigo Ok 0421 01 Vamos então Substituir Também O Marte Por Servidor E E também a rede Obviamente E também a rede Portanto Search 192 168 Por 10 10 Ok E já temos Esta linha Linha 11 Não é necessária para nada Por enquanto Vamos sim Criar E agora Vamos adicionar Então aqui os registros Desde já Do serviço Vamos dizer Vamos dizer Que temos In MX Vamos então Colocar também Neste caso In O registro MX O peso Aqui não é muito importante Mas vamos dar então O peso de 10 E o nome Vai ser então Mail Ponto Meu Domínio Ponto Local Ponto E temos Também O servidor Podemos Então Utilizar Aqui Também como referência O origin E o origin Vai então ser Para meu Domínio Ponto Local Ponto Podemos utilizar então A substituição Do origin E neste caso Não vamos precisar Aqui Do Exposição E servidor Vamos criar aqui Dois canonical names Um para o mail In CNAME E vai então Apontar Para o Servidor Ok E eu penso Que isto é Suficiente Croax Assets Suficiente Portanto Isto já está Vamos então Guardar Vamos fazer aqui O service Named Ah Ainda vai dar o erro Vamos criar também A zona reversa Copy Menos VA GRS DB Rev Não sei se está aqui Não tenho nenhum Rev aqui Vamos ter que criar Aqui uma zona reversa Ok Meu domínio Vamos então Criar para Meu domínio Ponto rev E agora Vim Meu domínio Ponto rev E no meu domínio Ponto rev Portanto Neste momento Mudamos aqui O origin O origin Vai passar a ser Então 10.10.10 Ponto In Traço ADDR Ponto Arp Portanto Depois Temos O start of authority Ele pode Manter igual O servidor Mantém-se igual Vamos alterar Aqui a forma Vamos voltar a pôr Aqui agora O origin Vamos alterar O origin Então para A rede 10.10.10 Estava lá em cima Ponto In Traço ADDR Ponto Arpa Ponto E vamos Vamos colocar Agora os registros Portanto No 1 Nós vamos ter Então nada menos Então nada menos Do que Um PTR In In Apontas para Neste caso O servidor Ponto Ok O servidor Ponto E também Para Neste caso Pode ser Também 1 In PTR Para O mail Ok Portanto Estas linhas Não são necessárias Portanto Eu penso que isto Estará bem Vamos ver Service Named Restart Existe Existe Aqui Dois Local Domains No RFC Linha 44 Etc Barra Named Ponto RFC Zones Portanto Linha 44 Na DDR Local Host Local Domain Passo a queixar Do que Linha 44 Termina Qual é o erro Não Linha Trails Zone Already Existe Already Existe Portanto Local Host Local Domain Ah Ok Sim Temos aqui Named Ponto Local Host Ok Temos aqui Duas Referências Vamos Eliminar Estas Linhas Ok Portanto Se fizermos Então agora Aqui Um Dig At 10.10.10.1 E queremos Saber o Registo MX Do Mail Ponto Meu Domínio Ponto Local Ok Temos então Aqui a Resposta Portanto Temos Confirmação Então Copy Antes Disto Criar Então Construir Os Fecheiros Então Ah De Esqueci-me De redirecionar Ok Reload Cá em baixo Portanto Temos então Aqui a Zona Direta Ok Portanto Isto aqui Será então Zona Reversa Reversa E Temos então Na zona Reversa Isto é feito Através do Vim Meu Domínio Ponto Local Ponto Rev E Temos no Primeiro Temos então Agora aqui A zona Direta Zona Direta E Aqui Fazemos Para O DB Ok Ok Depois Para testar Para já Testamos Portanto Para testar Vamos então Testar Colocando Não dá Para testar Portanto Realizamos então O DIG Isto para a zona Direta Portanto Para ver se Ele consegue encontrar O registro De MX Que é aquilo Que o postfix Vai então Fazer E temos então Uma query E temos então A resposta Ele está então A dar O servidor Portanto Ele Existe E Se fizermos Um Pedido Da zona Reversa Será então Menos X E Para o IP O IP O IP Era o 10.10.10.10.1 Ops Não Não Temos Não Temos Onde está Aqui Answer Zero Ele está a ir lá fora Ele não está a responder Menos X Porque aquilo que eu quero É o mail Não Ele também não vai necessitar Aqui deste pedido Vamos então Continuar Ok Após isto Vamos então Fazer a instalação Do postfix Já tínhamos feito Vamos então Iniciar Portanto Dois Dois Portanto Configurar Configurar O postfix Antes Vamos então Iniciar o serviço Fazemos então Check config Postfix On E Iniciamos o serviço Service Postfix Start Ok Portanto Neste momento Outra coisa O postfix Vai então Trabalhar nos portos Nos portos 110 E 130 E 143 Consoante a configuração Pop 3 Ou E map E vamos então Verificar Se temos então Essas portas E se estão Então Em funcionamento Podemos fazer então O IPTables Menzel Para ver As portas Que neste momento Ele está a aceitar Ele só está a trabalhar Para o domínio Para o FTP Para HTTP E SH Portanto O webcast também Quer dizer que vamos ter então Que abrir as portas Ai 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 para o funcionamento dos protocolos de e-mail nomeadamente o SMTP e depois o IMAP e o POP3 então em termos de configuração e as portas nós podemos então ver que se fizermos aqui um grepe ao SMTP etc. barra services vamos então verificar que o SMTP trabalha no porto 25 tanto em TCP como UDP e portanto vamos ter então que abrir estas portas e também o SMTPS o SMTPS no 465 permite então será então o SMTP Simple Mail Transfer Protocol Secure portanto com SSL ou TLS neste caso com TLS tal como indica se quisermos então ver para o protocolo IMAP o protocolo IMAP vai então trabalhar normalmente na porta 143 portanto intermail access protocol e também isto no IMAP3 depois será então para o porto 220 mas fundamentalmente são então estas portas tanto a 143 como a porta 993 para trabalharmos então com IMAPS portanto IMAP sobre SSL no caso do POP3 vamos então trabalhar nas portas 110 e 995 para termos então POP3 sobre SSL portanto estas vão então ser as portas que necessitamos ai 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 são então as portas que precisamos então de abrir ok eventualmente há aqui depois aqui algumas coisas que não são precisas mas são então basicamente estas o IMAP3 também seria então para a versão 3 muitas das vezes não é utilizado portanto para habilitarmos então estas portas podemos então fazer o seguinte no caso do Centros nós temos então no config system terá-se config firewall tui portanto pode ser então feito utilizando a ferramenta portanto que ele permite já instalada que será então o IMAPS o mail podemos portanto o POP3 sobre SSL e penso que não temos aqui mais nada portanto para fazer a configuração IMAP e MAPS IPsec não é necessário e BACLA portanto neste momento temos então estas configurações realizadas se fizermos aqui neste momento um CAT ou etc barra sysconfig IP tables vamos então verificar as portas que foram abertas ele não abriu as portas todas 993 ele não abriu as portas todas não abriu as portas do POP ok então vamos editar sysconfig IP tables e vamos então adicionar portanto vamos precisar das portas ou se está a habilitar as outras portas não sei porquê ok vamos então 2Y portanto vamos então habilitar as portas 110 depois depois vamos então habilitar as portas também a 143 e faltam-nos aqui ver outras portas seguras 993 são aquelas que necessitam e a 25 a 25 já lá está portanto precisamos então da 993 993 já estava sim já está ok então aqui a fazer a generação portanto precisamos pelo menos destas portas portanto abertas eu vou copiar isto tudo podemos então fazê-lo IPtavin ou então portanto sysconfig na tua firewall firewall transitui e depois habilitar os protocolos de correio ou e então podemos também fazer vim etc ou também dar as regras através de comandos próprios do sysconfig como é que é IPtables sysconfig não é ai sysconfig IPtables sysconfig IPtables e agora temos aqui conteúdo do fecheiro ok portanto no final fazer o restart ao IPtables service restart e já temos então a configuração do IPtables portanto neste momento já é possível podermos então a nível do postfix nós ainda não não definimos ainda mais nada mas já temos então os serviços pelo menos à escuta e o DNS a resolver configuração então do IPtables portanto o IPtables primeira forma configuração então do postfix o postfix tem então um diretório e dentro desse diretório etc postfix contém então um conjunto de fecheiros sendo que o fecheiro principal é o main main.cf portanto estamos aqui a ver que este fecheiro portanto 3 ou 4 configurar o fecheiro etc 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 barra postfix main.cf portanto o postfix utiliza o cf e não o conf como habitualmente mas começamos então a fazer um copy menos va ao main.cf para main main.cf ponto original portanto proteger sempre o backside e agora editar o fecheiro main.cf e temos agora aqui as linhas que vão ser alteradas portanto este fecheiro é extenso este fecheiro é então extenso e contém muita documentação portanto muita informação muito comentário que pode então ser utilizado em primeiro lugar portanto nós temos então as linhas que são importantes portanto ele está enviado para o varso Spool Pulse Fix portanto dentro do diretório Spool ele vai então tratar das mensagens das mensagens de correio que são enviadas e recebidas uma vez que muitas das vezes em termos de transferência e de anexos e como não é um protocolo a quem seja dada alta importância a nível do QoS do Quality of Service normalmente é um dos protocolos que fica mais para depois entre aspas portanto daqueles com menos prioridade de passagem na rede portanto normalmente em termos de ligações as ligações demoram algum tempo ou a transferência de fecheiros com o PostFix vai demorar algum tempo também por essas razões temos então aqui a diretoria na linha 42 nós estamos então a ver qual é que é onde é que o Demon vai então trabalhar e portanto ele vai então trabalhar com o PostFix depois temos o Data Directory também onde vai então portanto trabalhar o Ownership neste momento quem vai trabalhar portanto o User responsável pelo funcionamento do PostFix é o próprio PostFix portanto podemos então verificar que vamos então aqui qualquer coisa estávamos a fazer portanto isto não seria necessário mas fizemos então aqui um um Grab ao PostFix etc barra passowd portanto verificamos então que com a instalação do PostFix foi instalado um User que é o PostFix que não tem nenhum login e que é colocado então a sua Home é o Varso Pool PostFix portanto que vai então ser a sua Home de trabalho temos também agora algumas definições e na linha 76 vamos então começar por configurar e definir qual é que é o domínio para o qual nós vamos trabalhar neste momento temos então o MyDomain o MyHostName vai então não este mas sim o servidor servidor ponto meu domínio ponto local vamos então trabalhar para aqui portanto esta é uma linha que é alterada continuando temos então depois no sending mail temos então origem portanto o email quando é enviado vai então ser enviado com a minha origem portanto vamos então documentar e vamos utilizar então uma variável e o que é que o MyOrigin vai fazer o MyOrigin vai então ler o valor desta variável que foi aqui definido com o MyDomain está mal escrito servidor sim estou aqui perdi-me ah e o MyDomain sim claro e na linha 83 onde vai então ser o meu domínio domínio ponto local ok é só para ver se vocês estavam com atenção as interfaces vamos agora aqui definir que interfaces é que podem trabalhar e enviar correio vamos então dizer que as interfaces vão então ser todas portanto vamos então comentar e vamos documentar esta inet interface dizemos então que são all depois quais são os protocolos que podemos então utilizar nós podemos utilizar todos portanto ele permite também ipv6 e ipv4 vamos restringir e vamos dizer que é só ipv4 em termos de funcionamento e portanto avançando temos então agora se vamos utilizar então as interfaces para proxy e tudo mais depois qual é que é o gateway a utilização de virtual domínios portanto depois nós já vamos fazer isto quando criarmos então domínios virtuais temos então mydestination e no mydestination portanto ele vai utilizar as variáveis já definidas myhostname localhost mydomain ou localhost podemos também vamos comentar esta e utilizar já agora a outra mydestination myhostname localhost e mydomain portanto vamos utilizar então como o mydestination para ele poder enviar então para outros locais depois como é que ele vai rejeitar então os utilizadores locais ou não avançando só aqui o filme já está a ficar um bocado grande tenho que terminar só isto vamos então aqui depois unknown portanto que mensagens é que surge quando existe então rejeição por parte e o código vai dar portanto o código 550 vamos agora só definir mais cá em baixo temos então quais são as redes qual é o estilo se é com classe subnet ou host e agora vamos aqui definir quais são então as redes para as quais nós vamos trabalhar portanto mynetworks vamos então definir que mynetworks vamos aqui colocar as redes serão então 10.10.10 24 convenientemente e o local host temos então muito mais informação intranet utilização gateways relay portanto a configuração do postx pode funcionar então como relay quando se encontra muitas das vezes no admz para então reenviar o correio depois podemos ter então aqui mais para baixo tem que ser rápido portanto ali as maps temos então esta o etc aliases portanto que já estamos então a utilizar e temos no database também etc database para terminar onde é que a informação vai então ficar onde é que o correio vai ficar qual é o mailbox vamos então enviar para o maildir e temos depois só aqui a nível do debug o debug vai estar muito mais cá em baixo local destination na linha 95 debug level 2 depois temos então o debug command que está então definido sleep não é necessário estarmos a alterar nada qual é que é a pass do send mail 643 temos então aqui a pass do send mail para o 6 portanto ele vai substituir o send mail o send mail foi ainda é durante muito tempo o servidor o principal servidor para envio de correio depois temos o set grupo id o html network não manage directory todas as opções que vêm aqui vêm então por defeito e estamos então a trabalhar com a versão 2.6 do post fix portanto vamos então terminar e vou guardar esta informação no fecheiro e vou terminar o vídeo que é para depois fazermos o teste já a seguir portanto grep menos v vamos então retirar daqui tudo o que é comentário main.cf ok eu vou enviar isto para dentro do fecheiro eu vou terminar o vídeo teste ok envio isto aqui para dentro e já continuamos para aqui o vídeo vamos lá